Fala galera, chegando aqui na delegacia, porque lugar de acusar é na internet, mas lugar de provar é na justiça. Então, fui acusado de algo que eu não fiz, um crime que eu não cometi, e quem me acusou vai pagar, porque aqui ó, não tem nenhum palhaço não. Tamo junto. Tá aí ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu falo pra vocês, quem acusa vai pra internet, quem prova vai pra justiça, vai pra delegacia, e eu vou até o final. Eu vou até o final, que a brincadeira da Ludi tá só começando. Aqui não tem nenhum maconheiro, malandro não. Aqui tem um pai de família, um filho, não tá lidando com o teu povinho não. Aprenda. E aí E aí E aí E aí E aí E aí